Hey, 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 oh, hey, oh Don't know my best, you're the people I leave in In a minola, what's the year I go? A meia-luz, o son do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Sentindo a pena, tua entesia Vamos beber de leve a sua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Fazendo o fim da festa Desde que você se rendeu A minha fantasia Como era você e eu Eu perguntava no meu hora da vez E te abraçava no meu hora da vez Lembrava ser o sonho, mas não faz mal Eu perguntava no meu hora da vez E te abraçava no meu hora da vez Lembrava ser o sonho, mas não faz mal Como uma festa, seu de campanile E na vitória os que adorou A meia-luz, o son do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Sentindo a pena, tua energia Quando perder de leve a sua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Fazendo o fim da festa Desde que você se rendeu A minha fantasia Tudo era você e eu Eu perguntava no meu hora da vez E te abraçava no meu hora da vez Lembrava ser o sonho, mas não faz mal E meia-luz, 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 o sonho E meia-luz Ei 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 Ho Ei Ei Olha É